Bom dia, meninas! Eu vou fazer esse vídeo aqui pra falar uma coisa pra vocês. A pintura é uma coisa pra quem, pras mulherada que tem depressão, é nervosa, pra essas mulherada aí é uma ótima opção pra vocês fazerem. Porque aqui, gente, vocês pegam um canto da sua sala, da sua área, compram a tinta lá pra começar. Se vocês não querem vender, faz pra vocês mesmos, né? Porque aqui eu faço há muito tempo, mas eu faço mais pra venda, pra mim, pra dar de presente, pra família. E assim vai, né? Então, eu amo pintar. Eu amo fazer crochê, gente. Como que eu amo? E olha que eu trabalho, eu trabalho bastante. Eu tenho um lavador, né? Então, eu trabalho bastante. Eu mexo com lanche à noite. Eu sou mãe de cinco filhos. Tem uma menina, a menor minha tem seis anos de idade, né? Então, meu trabalho é corrido. Bem corrido. Mas eu, quando eu tô estressada, nervosa, eu sento na minha mesa, coloco uma música, né? Uma música gospel e vou fazendo as cores. Porque a pintura é assim. O olho aqui tá azul. Você olha, você fala, eu não quero esse olho azul. Eu quero o olho verde. Você usa a sua imaginação pra boneca ficar o seu gosto, o seu critério. Esse batom aqui tá vermelho. Você fala, não, eu quero ele rosa ou roxo. Você, a pintura é uma imaginação. A pintura é muito boa. A pintura desestressa você. O crochê é muito bom também. Nossa, como é que eu amo fazer meus artesanatos. Então, essa é uma dica pra vocês que são nervosa, vocês têm depressão. Hum, sai dessa vida, gente. Faz um artesanato. Faz alguma coisa boa, sabe? Uma coisa que você vai tá fazendo e tá na cabeça assim. Ai, que cor que eu vou pintar esse cabelo? Não, esse cabelo aqui loiro, não quero loiro. Quero ele preto. Não, quero ele castanho. Aquilo, a sua imaginação, você vai esquecendo os problemas. Você entendeu? Então, a sua imaginação vai deixar você esquecer os seus problemas. Então, tira aí uma hora, duas horas pra vocês. Vai aí numa sala, num canto na sala, numa área, num quarto. Vai fazer um artesanato, uma pintura, um crochê. Essa é uma dica que eu dou pra vocês. Porque a mulher, ela já tem muitos afazeres em casa, né? Então, não pensa só em serviço de casa, não. Pensa em vocês também. Pensa em fazer alguma coisa pra vocês distrair um pouco, né? Tem gente que não gosta de música. Tem gente que não gosta de assistir um filme. Então, faz um artesanato. Essa é uma dica que eu dou pra vocês. Vai ver que a autoestima de vocês vai mudar bastante. Vocês pintam essa boneca aqui. Vocês falam, nossa, que linda que ficou minha boneca que eu pintei. Ah, eu vou pintar outra. Aí, vocês vêm, pegam que nem essa aqui. Pega essa aqui. Nossa, essa aqui ficou maravilhosa. Eu vou pintar outra loira, né? Então, você faz um vestido. Amarelo. Ah, não. Eu vou fazer um rosa agora. Vocês fazem aquele rosa, vocês falam assim. Não, eu quero um vermelho agora. Então, cada vez que vocês pintam e cada vez que vocês fazem o crochê, a vontade é de fazer outro melhor e mais bonito. Vocês assistem um modelo no YouTube? Ah, eu quero fazer esse modelo. Vocês veem uma pintura? Ah, eu vou fazer essa pintura. Então, a primeira pintura não sai muito boa, não. Mas aí, vocês vão treinando, vão treinando. Com poucos tempos, você está profissional. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Então, gente, não baixe o seu autoestima, não. Faça uma pintura. Faça um crochê. Curte a vida. Porque depressão é muito sério. Então, pega a cabeça de vocês. Focaliza nisso aqui. Que nem uma pintura, um crochê. Focaliza nisso aqui. Que eu tenho certeza que essa dica que eu dei pra vocês vai melhorar o autoestima de vocês. Então, meninas. É isso aí. Beijo. Curte aí meu canal. Me segue aí. Que eu sempre vou estar dando dica pra vocês. Então, é isso aí. Um beijo. Um abraço pra vocês. E fique com Deus. Tchau.